O meu maior desafio profissional é trabalhar numa empresa de tecnologia que está todo o tempo tendo que se reinventar. Como vocês sabem, o mundo está mudando muito e o mundo muda a cada dia. E você trabalhando numa empresa como a Microsoft, você tem que estar todo dia se reinventando. Não só porque o mundo está se reinventando, mas você como um profissional também tem que estar se reinventando. Eu tive vários momentos emocionantes na minha carreira e todos eles têm a ver com mudar de país. Então eu saí do Brasil, vim para os Estados Unidos, fui para o Peru e voltei para os Estados Unidos de novo. Então cada movimento desse foi bem emocionante na minha carreira e na minha vida pessoal. Para quem está começando a carreira agora, eu recomendo você sempre pensar 10 anos para frente. Nunca pense no dia seguinte. Quando você está pensando 10 anos para frente, você consegue pensar na trajetória de como chegar lá. É isso que eu tenho feito nos meus últimos 18 anos aqui na Microsoft e tem me ajudado muito a ter sucesso. Mas a gente também sempre tem que lembrar do nosso lado pessoal. E a minha família sempre esteve do meu lado, sempre me apoiou, principalmente a minha mulher, que depois que a gente casou eu sequestrei ela e a gente veio para cá para os Estados Unidos, nós dois sozinhos, juntos, desbravando o mundo. E foi uma experiência nova, uma experiência que realmente trouxe muitos êxitos, muito sucesso depois para nós, depois de 12 anos fora do Brasil, de ter construído uma família fora do Brasil com tudo que a gente conseguiu ter hoje. Como vocês viram, 18 anos na mesma empresa é uma vida. E acho que a maioridade, 18 anos chega na maioridade da empresa. E acho que o que eu tenho para dizer para vocês é que temos muitos talentos no Brasil. E acho que é um grande momento que estamos passando agora como país de trazer esses talentos para cá. Eu fui uma das pessoas que a Microsoft me abriu oportunidade há 12 anos atrás para representar o país aqui na América Latina, no escritório regional de técnico de Colorado. Eles me mandaram para o Peru também como um representante brasileiro lá, como uma pessoa que podia, com um talento, melhorar e desenvolver o país no Peru. E acho que a nossa cultura, o nosso espírito brasileiro de garra, de querer fazer as coisas, de transformar, é o que representa muito do nosso país. E eu acho que como nós estamos hoje, como o nosso país está hoje, com tanta gente, eu lembro que quando a gente veio para cá, todo mundo falava, volta, volta aqui, está todo mundo aqui fazendo muito dinheiro. Acho que hoje a gente tem que também ajudar o pessoal que está lá, que sabe que está passando com maus bocados, de trazer esses talentos para cá. São pessoas que podem também contribuir muito dentro da nossa comunidade brasileira aqui na Flórida, na comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Convido vocês que têm empresas que podem trazer brasileiros para cá, que façam isso, que temos muitos talentos lá que também podem receber prêmios como esse. Obrigado, boa noite. Eduardo, conta para mim, como é que você está se sentindo nessa noite recebendo esse reconhecimento? É uma emoção muito grande, né? Eu quando soube do prêmio, eu estava sozinho num hotel, num frio, em Seattle, e eu comecei a ver o vídeo. Quando eu vi o meu nome, o prêmio foi uma surpresa. Então, acho que eu estou recebendo o prêmio duas vezes hoje. E como é que é você, como empresário, ver outros empresários sendo reconhecidos aqui fora, né? Empresários brasileiros reconhecidos por uma entidade brasileira fora do país? Eu acho que é uma super oportunidade para a gente mostrar o talento que a gente tem no Brasil, né? Acho que o Brasil pode exportar muitos talentos e tem uma condição de educação muito grande. Então, acho que ver amigos, empresários aqui também é uma amostra de que o nosso país investe na educação e que a gente tem muito para mostrar para o mundo. Legenda Adriana Zanotto